Música Tem piedade de mim, ó Deus, conforme a tua misericórdia. Por tua infinita compaixão, apaga a minha culpa. Lava-me completamente da minha falta e purifica-me do meu pecado, porque reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre na minha frente. Contra ti, somente contra ti é que eu pequei, eu fiz o que é mal aos teus olhos. Desejas a verdade no íntimo do ser e em segredo tu me fazes conhecer a sabedoria. O Salmo 51 continua a liturgia penitencial do Salmo anterior. Quem reconhece os próprios erros sente a necessidade de pedir o perdão de Deus. Reconhecer a própria culpa, no fundo, é absorver a Deus de todos os atos injustos. E praticar o mal, em vez disso, é pecar contra o próprio Deus que deseja o bem e a vida de todos. Converter-se é, sobretudo, ir mudando de mentalidade, de comportamento. Como pediu o salmista, possamos também nós ir conhecendo a sabedoria do Deus de amor, que nos trata sempre segundo a sua misericórdia.